As Lágrimas das Margaridas No jardim da vida é preciso se guardar com carinho e amor Necessitam de se cuidar, pois o mundo só tem graça, beleza e cor Se tiverem um charme vindo na mimosa flor Num maravilhoso lugar onde foi posto o jardim Eva, que aos olhos de Adão, repleta de beleza sem fim Mulher criatura de Deus, vindo da costena de Adão Merecedora de todo respeito, carinho, afeto e atenção Pois, na balança divina, o peso da justiça é igual Valendo somente a fé em um coração devocional Maria, a mãe de Jesus Exemplo tão vivo da fé Apesar da sua humildade, mostrou a coragem e a força da mulher Bravura dessas lindas musas Que vivem na grande cidade Ou que são camponesas guerreiras de verdade Porém, quantas flores gemem no seu torrão Sendo maltratadas, arrancadas elas são E quem poderia ouvir as lágrimas da flor de lis As lágrimas das violetas As lágrimas das margaridas Silenciadas, derramando prantos infelizes Texto de Belchior Chaves Apresentação Fábio Lins